E aí pessoal, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês os 5 pilares jogos gratuitos da semana Espero que vocês curtam, não se esqueça de deixar o seu like, é super importante galera Saiu o Super Mario 1, vai tá aqui na descrição também pra vocês baixarem Então vamos lá pessoal, pro vídeo Iniciamos aqui então pessoal, em quinto lugar com um game chamado Sport Car Parking Vamos lá então, vou clicar aqui em Drive pra gente começar a jogar Iniciamos aqui então pessoal, mais uma fase, o jogo é o seguinte A gente tem 30 segundos pra conseguir estacionar esse carro aqui, ali na vaga mano Então a gente tem que ser bem rápido aqui Vamos lá, e a gente não pode bater mais de 3 vezes Então vamos vir aqui ó, boa, já estamos chegando bem perto Conseguimos aqui estacionar, e é assim o estilo desse jogo Cara, são várias fases aí pra você estar estacionando e tendo determinado tempo pra você cumprir esse desafio Então terminando o jogo por aqui, vamos para o quarto lugar pessoal Em quarto lugar pessoal, temos o game chamado Cliff's Hooper Bom, vou pedir desculpa aí pra vocês cara, se vocês escutarem um barulhinho de martelo aí mano Porque o cara tá fazendo uma obra aqui em casa E aqui no jogo como que funciona, a gente tem que ir pressionando aqui Sempre quando chegar na quina mano, ou seja Sempre que o nosso personagem chegar na curva, você tem que pressionar Então assim a gente vai jogando, o cara tem ali É... me parece que é um cubo né Indo atrás da gente, e a gente não pode deixar ele chegar até a gente Cara, a gente não pode também cair nos obstáculos aqui do jogo Então esse é o jogo pessoal, não tô terminando ele por aqui Vamos agora então para o terceiro lugar Em terceiro lugar temos o game chamado Shadow Blade Vamos lá então, continuar, isso aqui é um jogo de ninja cara Estamos aqui no primeiro capítulo na quarta fase Esse aqui é um jogo pessoal que tava pago mano Aí ficou gratuito por um tempo, não sei ainda se ele tá gratuito Mas enfim, vamos lá Bom, é um jogo de ninja bem bacana aqui, como vocês podem ver Tem uns inimigos que aparecem aqui que a gente tem que destruir Nosso objetivo é conseguir matar aqui todos os ninja e chegar até o final da fase Conforme a gente for passando, claro que vai ficando bem mais difícil Então terminando o jogo por aqui pessoal Vamos agora então para o segundo lugar Em segundo lugar temos o game chamado Corre Desnecessauro mano Um jogo feito em homenagem ao gato galáctico Que faz esse personagem se eu não me engano Aqui a gente tem o botão pular aqui no lado esquerdo E o botão desce no lado direito O botão desce é pra você poder destruir o objeto que tem na sua frente Por exemplo, pressiona aqui Ele consegue destruir o objeto que está vindo Só que acontece, o botão desce a gente não pode pressionar sempre A gente tem meio que esperar ele carregar E assim a gente vai jogando é um jogo de récord Onde a gente conta ali em metros né Então terminando o jogo por aqui Vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar pessoal temos o game chamado Exiles Bom, vamos continuar aqui E esse aqui também é um jogo que tava custando 25 reais E ficou gratuito mano Então eu recomendo muito que vocês baixem Eu vou tá deixando aí o link na descrição Tem a versão gratuita e tem a versão paga aqui desse jogo E a versão paga ficou gratuita mano Por isso que eu baixei esse jogo aqui Vamos lá Vamos continuar andando Cara, o jogo aqui é um jogo muito top Você pode estar mudando aí também É a sua visão Para poder deixar em primeira pessoa Como vocês podem ver aí ó E assim a gente vai jogando Eu prefiro deixar aqui em terceira pessoa mano Porque o jogo fica sei lá Um pouco mais realista Deixa eu ver aqui o que vai acontecer Nessa parte É um jogo futurista Mas é um jogo muito bom Nossa mano Agora ferrou Vai dar ruim Que isso mano Que bicho esquisito Parece uma galinha velho Mas vamos ver Parece que ele pegou o nosso amigo ali Parece que a gente vai ter que derrotar Esse bicho Eita mano Deixa eu correr Deixa eu correr Tá me mirando velho Vamos lá atirando Vamos lá atirando Você é louco Vou ficar aqui ó Quer que ele não me pega Ah é ruim dele não me pegar hein Deixa eu correr pra cá galera Nossa velho O cara tá focando já Cadê ele Vambora Usei aqui uma arma um pouco diferente Boa Conseguimos aqui matar ele E conseguimos aqui passar Dessa parte Mas enfim pessoal Esse aqui foi o vídeo Se vocês gostaram Cara deixa o seu like É super importante Se inscreva aqui no canal Para acompanhar todos os vídeos Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau